Mais um Brega do Pará É que nessa cidade Tudo ficou entre nós dois Uma noite em claro E o claro da noite em depois O que aperta o peito É o tempo, é o cheiro O amor é assim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim É que nessa cidade As mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde O espaço à vida é sempre assim Eu te procurei Te achei em minha solidão Na minha solidão Ah, minha solidão Peguei pra cantar Na beira do rio meu coração Mandei a saudade te buscar Pra perto de mim Se eu devo ser Por todo meu verso um violão Um beijo no tempo Segurei e guardei pra você Aqui Aqui É que nessa cidade As mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde Na chuva da tarde O espaço à vida Se eu devo ser Por todo meu verso um violão Um beijo no tempo Eu segurei e guardei pra você Se eu devo ser Se eu devo ser Por todo meu verso um violão Um beijo Um beijo no tempo Um beijo no tempo Eu segurei e guardei pra você Aqui É que nessa cidade As mangueiras falam sempre em ti Aqui A chuva da tarde O espaço à vida E é sempre É que nessa cidade As mangueiras falam sempre em ti Aqui Aqui Aqui